Muito boa noite, pessoal. Sou o Fabrício Tota. Essa é mais uma MB Live, a nossa live aqui do Mercado Bitcoin. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Já há um tempinho que a gente não se falava nesse canal e estamos aqui novamente para falar de um tema super importante, super relevante e temos algumas novidades, né? Por incrível que pareça, algumas coisas que a gente não espera, como prazos, às vezes, mudam, né? Como é o caso do prazo do imposto de renda, né? Da declaração de ajuste anual do imposto de renda, mudou recentemente, a gente vai falar um pouquinho durante a live, né? Mas em primeiro, uma live com o convidado, né? Porque é de tema tão relevante, tão específico, né? Tão detalhado, é importante a gente trazer alguém que conheça profundamente do tema e ao que a gente fez aqui pra vocês, tá? Bom, aquele famoso check de som, check de imagem, se o pessoal tá falando boa noite aqui, por favor, me digam se meu som tá bacana, se a imagem tá legal. Isso aqui não é cenário, não, realmente eu não estou no lugar onde eu fico, na minha casa habitual, tô em outro lugar hoje. Então, se vocês ouvirem algum galo cantando, alguma coisa assim, por favor, dê um desconto que talvez isso aconteça enquanto a gente fala, tá bom? É bom, o som tá legal, o pessoal confirmando por aí, pra falar de imposto de renda, né? Boa noite, fratello, boa noite, Thiago, boa noite, Raimundo, Regivone, Saulo, Thiago falando do token do PSG, acabou de acabar o jogo, PSG, que tem o token, né? O PSG token, fã token da Sócio.com listado aqui no mercado de Bitcoin, um volume extraordinário, a turma operando muito, muito, muito os fã tokens aqui, principalmente do Paris, né? Subiu, caiu durante o jogo, deu uma osciladinha bacana, Paris classificou pra semifinal, pessoal que tem uma turma que acredita que conforme o clube vá avançando nas fases de competições relevantes, como a Champions League, que era o jogo que acabou de acabar, eliminando o Bayern, e isso pode refletir no preço, enfim, estão na semi, né? Vamos ver o que acontece, vamos acompanhar aí ao longo do tempo, tá? Mas, enfim, sem mais delongas, vamos chamar o nosso convidado aqui, o nosso Thiago, nosso advogado, aqui. Fala, Thiago, tudo bom, cara? Boa noite, Tota, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, cara, prazer ter você aqui com a gente de novo, a live do mês passado, que a gente foi sobre IR, foi um super sucesso, cara, sabe que aquele vídeo circulou, viu, meu? Vi muita gente comentando depois, pô, alguém tem algum material bacana, alguém tem um material legal, o pessoal colocando o vídeo da live, essa live também vai ficar gravada, colocando o vídeo inteiro, colocando trechos específicos, ah, olha esse trechinho, olha esse outro trecho, fez bastante sucesso, cara, então acho que é... É sempre bacana, né, estar aqui com vocês e é um prazer falar sobre imposto de renda, apesar de ser um tema que assusta algumas pessoas, né? É como você mesmo sempre fala em todas as lives, se você tem que pagar imposto de renda é porque você ganhou dinheiro, então a gente tá aqui pra tirar algumas dúvidas e eu agradeço bastante o convite, tanto eu, na pessoa física, quanto o escritório, o Galo Lazzarotti Baraldi, ao qual eu pertenço, e a gente fica muito feliz aí de contribuir com você e com os usuários também da plataforma. Cara, imagina, o prazer é nosso, parceria de longa data aí com vocês, com o escritório que nos atendem tão bem e, cara, e vão a fundo num tema que não é óbvio, né? Acho que assim, por isso traz tanta dúvida, né? Posto de renda já não é tão simples, tanto que pessoas, ontem eu tava falando sobre isso, pessoas comuns, cara, recorrem a contadores frequentemente para resolver seus problemas de R, não estamos falando de grandes fortunas, né? Pessoas comuns, empregadas, CLT, que tem um ou outro bem, tem um ou outro investimento mais simples, recorrem frequentemente a contadores, quando você fala de cripto, o negócio fica ainda mais complexo, né? Então é super importante a gente ter um especialista, dá pra fazer sozinho? Dá, dá pra aprender? Dá sim, dá pra você até ensinar o seu contador, se for o caso, que não é todo contador, que tem um conhecimento profundo. Eu vejo muito isso, hein? Não, tem muito, cara, então, cara, super atenção aqui, interajam, participem, perguntem que a gente vai tirando as dúvidas aqui ao longo desse nosso papo, né? Eu tenho um material aqui, mas acho que a gente pode ir na conversa aqui, no papo, enfim, se... Ou até, não sei, acho que eu vou até colocar o material aqui, porque eu já tô vendo, tô me solidarizando aqui com o Elmar, que já mandou um Estou Perdido, de largada, cara. Então, acho que é bacana a gente utilizar um materialzinho. Eu não estarei vendo vocês enquanto eu mostro o material, compartilhei. Mari, se você conseguir colocar o material aí, muito bem, muito obrigado. Acho que é um bom começo aqui pra gente, né, Thiago? Acho que é o primeiro tema. É isso, né, cara? É realmente esse o entendimento de quem, sobre quem deve declarar seus criptoativos? Tem realmente essa obrigação? Posso comprar e não declarar? Posso ter comprado abaixo desse valor e não declarar? Como que funciona isso aí? É isso aí, Toto. O desejo de todo mundo é não declarar nada, né? Todo mundo que eu falo tem esse desejo aí de não declarar nada, mas, como você bem colocou aí no slide, aquele que adquiriu de mil reais pra cima em criptoativos, ele fica obrigado a declarar. Com relação a esse valor, eu já faço um primeiro adendo, né? A advogada adora adendo, né? Mas eu vou cortar ao máximo e tentar traduzir sem nenhum juridiquês, afinal, o objetivo aqui é que a pessoa saiba o conteúdo da coisa, né? O que que ela tá obrigada, o que que ela tem que apresentar pra Receita Federal. Esse limite, por exemplo, de mil reais, ele foi exposto de forma clara pela Receita Federal, com perguntas e respostas que ela emite todos os anos, e esse ano ela emitiu aí perguntas e respostas pra o ano 2021, com a pergunta 445, no qual ela colocou esse limite aí de mil reais. No passado, muita gente conversava de que o limite para declarar criptomoedas seria aquele que tivesse mais de cinco mil reais, tendo em vista que esse é o limite previsto pela legislação pra quem tem bens móveis de pequeno valor. No entanto, como a gente tem aí uma norma, muito embora uma norma legal, ela se sobreponha a uma instrução normativa, a uma orientação da Receita, a gente aconselha que aquele que tem mais de mil reais em criptoativos, ou seja, ele deteve mil reais aí no ano, no calendário de 2020, ele faça a declaração aí do seu imposto de renda, colocando, inserindo aí qual o valor que ele detém desses criptoativos. Acho que o ponto mais importante dessa live vai girar em torno de qual o valor que eu coloco ali na minha declaração de imposto de renda. Acredito que isso vai estar em slides posteriores em forma de pergunta, e aí eu adentro na parte de que valor você tem que colocar ali. Mas respondendo objetivamente, aquele que tem mil reais em criptoativos ou mais, ele deve declarar o seu imposto de renda. Acho que agora ficou mais claro, acho que o mais importante é a gente ter essa clareza. Em termos práticos, também olhando um pouco aqui do que a gente tem verificado com a base de investidores. E assim, eu apostaria que a turma que tem cripto e está aqui nessa live seguramente colocou mais do que mil reais. Nosso ticket médio é um pouquinho maior do que isso, felizmente. E, cara, no final das contas, acho que é o caminho mais fácil para a maioria dos investidores é fazer a declaração mesmo de leite. Já passando algumas questões aqui que o pessoal está colocando no chat. Ah, uma coisa também. Você falou que só paga imposto quem ganha dinheiro. E hoje, tecnicamente, todo mundo que tem Bitcoin, comprou um dia na vida, está ganhando dinheiro. Primeiro, a gente bateu a máxima histórica hoje, mais uma vez, 365 mil reais, um pouquinho mais do que isso, mas o 365 aí é o número que ficou na mente. Cara, máxima histórica, estava 330 outro dia, uma semana atrás, bateu, está 340 ontem, anteontem. Hoje a gente faz máxima histórica aí de 365. Então, se você comprou Bitcoin, um dia na vida, em reais, e aqui no mercado Bitcoin você está ganhando dinheiro, não tenha dúvida disso. Bom, o Ricardo Luiz falou, pô, super caro o mercado Bitcoin. Cara, vamos lembrar de uma coisa, taxa back. Sabe aquela taxa, 2% no saque que você paga? Ah, vendi meu Bitcoin, vou sacar, pô, vou pagar 2%. Agora, 100% dessa taxa de 1,99 que você paga, ela retorna para você. É um cashback de 100%, é o taxa back. E como você resgata esse dinheiro? No meu bank, que é a nossa conta digital, que logo mais está vindo a público agora, nesse segundo semestre, comecinho do próximo semestre, todo mundo vai ter acesso, um acesso mais abrangente. Algumas pessoas já estão testando e tendo esse acesso. E os primeiros a terem esse acesso é justamente a turma que está fazendo o saque e vai ter dinheiro para resgatar. Como vai funcionar? Quando você abrir a sua conta no meu bank, a gente vai ver, ei, olha aqui, o Tiago é cliente do mercado Bitcoin e fez solicitação de saque e pagou taxa depois que eles criaram o taxa back. Esse dinheiro vai estar lá na sua conta. Pela primeira vez na história você vai abrir uma conta num banco digital e vai ter dinheiro depositado nela. Olha que coisa incrível. Você abre uma conta, não tem nada, ou pior, você já tem uma taxa que você está devendo. Aqui você vai abrir a sua conta e vai ter dinheiro dentro dela. Então assim, e na taxa de negociação, tem as nossas tabelas decrescentes. Começa no 0703, 0703 Taker, 03 Maker, mas ela cai muito rapidamente conforme o volume acumulado dos últimos 30 dias e você pode chegar a pagar 0,02% na taxa maker, o que é a menor taxa do Brasil. Tá bom? Bom, seguindo aqui no nosso papo, a gente estava falando das três, antes de seguir, a gente estava falando das obrigações potenciais que alguém tem para com a receita. Que seriam, a gente estava conversando, primeiro, declarar e pagar o imposto de renda, se for aplicável. Foi lá, vendi com lucro, vou apurar e vou pagar. Essa seria a sua primeira obrigação para com a receita. A segunda obrigação é a que a gente está vivendo agora, que o pessoal fica mais atento com o tema imposto de renda, que é justamente fazer a declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa física e mudou o prazo. O que mudou, Thiago, quanto ao prazo para fazer essa declaração? Muitos contribuintes estavam tendo uma dificuldade grande de obter os seus informes de rendimento ou alguns documentos que são necessários. Muita gente precisa ir até o escritório para coletar documentos e pegar documentos com prestadores de serviço, recibos que não pegaram, e comprovantes de despesas e esse tipo de coisa. Com a pandemia, isso dificulta muito, porque as pessoas não têm uma livre movimentação. Então, o governo tinha uma ideia inicial de passar isso por dois meses, postergar essa entrega por dois meses, mas, na verdade, o prazo que foi aprovado é o de entrega para o final do mês que vem. 31 de maio, os contribuintes vão ter que declarar o seu imposto de renda. Como você bem falou, Tota, é importante destacar desde o início que não é nesse momento agora da declaração de imposto de renda que você vai pagar tributo. Se você pensa que você vai pagar tributo nesse momento agora, quando você for declarar os seus criptoativos, você está enganado. O que acontece é que o tributo deve ser pago até o último dia do mês subsequente à venda. A gente fala sempre, porque eu estou dando um passo atrás, porque aquele trader, aquele investidor, que já é um pouco mais experiente, está acostumado com a questão do ganho de capital. Então, ele sabe que, quando ele comprou por 40 e vendeu por 50, em determinado mês, ele obteve um ganho de 10. A diferença entre o que ele vendeu, 50 mil, e o que ele comprou, que seria 40 mil. E esses 10 mil, ele vai submeter a tributação até o último dia do mês subsequente à venda. Faço esse destaque aqui logo de início, só para que aquele usuário de primeira viagem, aquele primeiro comprador de cripto em 2020, ele tenha a noção de que o tempo de pagamento, o prazo de pagamento do tributo sobre o ganho de capital é o mês subsequente à venda, e não a declaração de imposto de renda agora. Esse é um adendo bem importante. Então, os contribuintes têm aí um tempinho a mais para organizar, organizar o seu custo de aquisição. Acho que a próxima pergunta que vem no slide do Toto, acho que é uma das mais importantes, ela é uma dor de muita gente, principalmente quem transaciona em vários lugares, quem tem cold wallet, quem comprou lá atrás e não manteve o rastro, quem fez um wallet-in para o mercado Bitcoin, não lembra quanto pagou lá fora, ou comprou de uma cold wallet qualquer, ou direto no blockchain. Esse ponto do custo médio, o usuário comum ganhou um pouquinho mais de tempo, até 31 de maio, para fazer essa conta e declarar corretamente seu criptoativo. Já deixo aqui uma dica, que o brasileiro deixa tudo para a última hora, mas com relação à declaração de imposto de renda, principalmente no que se trata de cripto, eu aconselho que sejam tirados algumas horas, a depender do seu volume de investimento, se você é um usuário que tem pouco investimento, você consegue calcular isso em pouquíssimo tempo, de acordo com os seus estratos de movimentação, mas se você tem muitas movimentações, eu aconselho que você veja isso com bastante calma e não deixe para a última hora, porque é uma conta que, a depender da complexidade do que você transaciona, ela pode ser um pouco demorada, principalmente para aqueles que fazem transações em múltiplas plataformas, compram de cold wallet, compraram lá atrás, não tem registro, compro desde 2015, nós recebemos muita gente no escritório, e dizem, Tiago, compro desde 2015, nunca vendi, nunca declarei. Aí a primeira coisa que eu falo para ele é parabéns, é parabéns, porque se você comprou em 2015, você nunca vendeu, você deve estar muito feliz, a gente está aí com o Bitcoin a 360 mil, eu nem vou chutar aqui, porque eu não tenho a cotação em 2015, mas você é um felizado, mas vamos organizar aqui a coisa para que você não tenha um problema com a Receita Federal, porque você devia pagar, na verdade você devia declarar desde lá de trás. Então é importante regularizar isso aí, até porque a Receita Federal, o criptoativo, ele estava muito fora do radar. É uma realidade relativamente nova, vem se consolidando e ganhando áreas importantes, o mercado do Bitcoin vem aí fazendo um trabalho de formação muito interessante, eu acompanho sempre os vídeos do mercado do Bitcoin no YouTube, e como investir, como que sacar, como que ocorre a transação, coisas desde o basics até coisas um pouco mais complexas. E esse era um mercado que estava um pouco longe, distante ainda da Receita Federal. A partir de 2019, com a IN888, que a gente deve abordar os detalhes um pouco mais para frente, vai sair uma norma, traduzindo aqui para o leigo, da Receita Federal, que obriga as exchanges a informar para a Receita, assim como os bancos informam para a Receita quanto você tem no banco, a IN obrigou as exchanges a informar para a Receita quanto você tem lá. Então ela está começando a, não vou dizer a palavra investigar, porque parece que você está sob suspeito. E não é isso. Ela está começando a verificar se você está declarando mesmo os bens que você tem. Então é bem importante agora, que a Receita já tem acesso a uma base de dados, que você dê um match nessa base de dados. Ou seja, faça a sua parte e faça a sua declaração do posto de rima. Muita gente fala, não, eu sou libertário e tal. Não sou com outros libertários, eu tenho amigos que são libertários, que não são e etc. mas o fato é que a Receita está de olho na sua movimentação para cobrar a tributação. Então é importante você saber, pelo menos, as regras do jogo e o risco que você está correndo. Cara, perfeito. Acho que essa questão é justamente o terceiro ponto. É o primeiro ponto. Apure e pague. Segundo, declare a sua posição de virada de ano. O terceiro é a IN1888, que é uma instrução da Receita Federal. O Stefano falou, pô, esse papo de imposto no mercado Bitcoin, não gostei, vou tirar o dinheiro. Cara, não fomos nós que inventamos o imposto, não fomos nós que inventamos a obrigatoriedade da declaração, tampouco a IN1888. Um 888. A questão é... A questão é que isso entrou no radar. O que tem um lado negativo para quem não quer ter os seus dados expostos, o seu patrimônio exposto, poxa, não precisar, agora sou obrigado, etc e tal. Mas tem um lado positivo, que é, cara, um órgão regulatório brasileiro agora está levando a sério especificamente o mercado cripto. Você fala, cara, isso é relevante, isso é importante e por isso eu quero saber o que está acontecendo. O cara vai querer taxar amanhã ou depois, especificamente? Talvez. Se um grande sonegador estiver passando abaixo do radar e agora ele vai ter esse acesso a esse dado, vai atrás dele? Talvez. Fato é que não há nenhuma obrigação nova do ponto de vista de pagamento de tributos. Isso permanece exatamente igual. O que existe agora é uma monitoração mais ampla da Receita Federal. E uma questão super importante, se você só opera aqui no mercado Bitcoin, essa terceira obrigação aí, essa declaração para a Receita Federal, fique absolutamente tranquilo. O mercado Bitcoin faz isso por você. você não precisa fazer absolutamente nada. Quem tem que fazer essa declaração? As exchanges registradas e operando legalmente aqui no Brasil, operando legalmente no Brasil, isso é importante frisar, ou quem opera em exchanges que estão fora do Brasil. Se você opera em um exchange lá fora, puxa, tinha um dinheiro, mandei lá para fora, faço arbitragem, etc. você tem essa obrigatoriedade. Então, daí você tem que se ocupar de fazer essa declaração no formato que a Receita exige, que é um formato específico, tem um layout lá, enfim, mas daí você pode consultar diretamente a Receita. Pô, é complicado, não encontrei, não achei, então não fiz. Cara, dá uma olhada lá quais são as, quem é realmente obrigado, veja, tem um limite ali de valor também e veja se você se encaixa nesse limite, que facilmente você opera lá fora um volume não muito absurdo, você tem que fazer essa declaração. Então, cuidado, não é não opere lá fora, cara, porque operar opera, mas saiba que isso traz algumas obrigações também para você enquanto pessoa física. Ah, tá certo, tá errado, cara, acho que não é essa discussão, né, então, fiquem atentos aí. O pessoal está pedindo muito, ah, uma outra coisa, ô Tiago, o pessoal fala, poxa, mas mandei dinheiro lá para fora para uma exchange, mandei em reais, chegou lá, operei, tranquilo, etc. Tem alguma outra obrigação, algum outro tributo que é possível que seja cobrado ou seja devido nessa transação de envio de recursos para fora ou para uma exchange supostamente fora do Brasil ou algo do tipo? Tem sim, Tota, o que, só dando um passo no tocante, a declaração de quem faz operações e exchanges fora do Brasil, quando você entra no seu domicílio tributário eletrônico, você tem um campo lá de fiscalização e cobrança, ele fica no canto superior direito, quando você clica ali, você vai ser direcionado para um formulário que é essa declaração da IN-888, todo aquele que transacionar mais de 20 mil reais, 30 mil reais, desculpa, mais de 30 mil reais numa plataforma sediada no exterior, ele está obrigado, ele, pessoa física, mensalmente, fazer essa declaração da IN-888, que fica lá no seu domicílio tributário eletrônico. E o que acontece no mundo cripto é que você tem muita especulação sobre a regulamentação específica do cripto e da sua tributação e a Receita, como o Tota bem falou, ela vem estruturando instruções de como a tributação deve ocorrer nesses casos. Não quer dizer que a Receita inventou agora, por exemplo, a tributação do ganho de capital. Para quem investe em outros ativos, como na Bolsa ou para quem compra e vende imóveis, sabe que a tributação de ganho de capital já estava aí. O que ela veio agora e se tinha dúvida é como ela operaria na compra e venda de cripto. E aí, nós temos algumas manifestações da Receita Federal recentes que estão tratando agora de casos específicos. E um desses casos específicos que saiu agora no começo desse mês, desculpe, no começo do mês de março, foi uma solução de consulta da Receita Federal respondendo a dúvida de um contribuinte. A dúvida desse contribuinte na solução de consulta 05 foi a seguinte, se eu mando um dinheiro para um exchange sediado no exterior para comprar um bitcoin lá fora, eu estou sujeito ao IOF? O IOF é o imposto sobre operações financeiras e uma das hipóteses de incidência, ou seja, um dos motivos que fazem com que ele incida, com que ele seja aplicado para o contribuinte, é a remessa de dinheiro ao exterior. Então, quando você faz uma transferência para um exchange que está sediada no exterior, ocorre, segundo a Receita Federal, o fato gerador do IOF, e aí você seria obrigado a pagar o imposto sobre operações financeiras, que para esse caso específico, que é a remessa de dinheiro ao exterior, para ter uma disponibilidade lá fora, você paga uma alíquota de 1,1%. Então, é bom ficar ligado para aqueles, até porque o mercado Bitcoin tem um papel pedagógico muito forte, os vídeos deles são sempre mostrando não somente o que acontece dentro da plataforma, mas no mercado como um todo, é uma missão do mercado Bitcoin de passar o esclarecimento das normas. Então, esse é um ponto de atenção muito forte, para aquele que enviar dinheiro para o exchange lá fora, fique atento para verificar o pagamento do IOF, quando você remeteu o seu dinheiro, o seu dinheiro foi convertido para a moeda lá de fora, porque a Receita Federal emitiu agora, no mês passado, no início do mês passado, uma solução de consulta esclarecendo esse ponto, porque quando você enviar esse dinheiro, você vai ter que pagar o IOF. Ah, Tiago, e aí, como fica o meu ganho de capital lá fora, etc? A mesma coisa, você vai pagar o ganho de capital de uma forma igual. Lógico que você tem algumas dificuldades, porque você vai pagar o ganho de capital em uma venda em dólar, por exemplo, e aí você tem que usar a cotação do dólar da venda pelo BASEN do dia que você vendeu, fazer a transformação disso para reais, para depois calcular o seu ganho de capital e daí fazer toda a operação de declaração, pagamento do DAF, etc. Mas você tem aí uma série de outras obrigações acessórias. Você, só resumindo, você tem que declarar as operações que você faz por meio da declaração que está no ECAC, você tem que verificar se você não está sujeito ao pagamento do IOF na alíquota de 1,1% para esse caso de remessa do dinheiro para o exterior para depois comprar cripto e verificar se você está aí dentro da hipótese dessa declaração no ganho de capital tal qual você tem aqui no Brasil. Perfeitamente, Tiago. Acho que é muito importante essa questão que o pessoal acaba comentando bastante, né, cara, operar lá fora como se fosse uma salvação, sabe, e realmente não é dessa forma, né, cara, acho que é muito relevante. Deixa eu dar um passeio aqui pelos comentários para não perder o que a pessoa está falando. Alguém falando aqui, o mercado de Bitcoin não disponibiliza informe de rendimentos, o Marcelo está falando. Marcelo, o informe de rendimentos é um documento super específico que a Receita cria que ela obriga algumas instituições específicas a criarem esse informe de rendimentos. O mercado de Bitcoin nem poderia criar o informe de rendimentos porque a gente não tem essa obrigação. Eles falam, ah, pô, se não é obrigado, você podia fazer. Não, o informe de rendimentos é um documento específico, tá, que a Receita diz, fala, cara, faça, são obrigados a emitir informe de rendimentos uma série de empresas e uma série de situações, né, tipicamente bancos, corretoras de valores, né, o que a gente criou aqui no MB e está distribuindo aos poucos para os clientes. Logo mais, provavelmente, você já vai receber, um resumo das suas operações, da sua posição no final do ano, tá, que ali vai te ajudar com uma informação super importante que é a quantidade, o preço médio da sua posição em 31 do 12, que é um dos fatores chave para você fazer a declaração. Eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho como é que a gente faz isso, tá bom? Um outro comentário aqui, o João falou, não, não entendi, você opera só pelo MB e não vendi, então não precisa declarar? Calma, se você nunca vendeu, você não precisa apurar, porque você não teve o fato gerador do tributo, né, olha eu tentando me aventurar nos termos que são seus, hein, Tiago, mas o fato gerador é a venda, né, e quando você tem o lucro nessa venda, de fato, né, comprei por um valor, vendi por um outro maior, né, eu tenho que apurar, vou perceber um ganho de capital, né, e daí eu vou apurar o tributo, é uma alíquota de 15%, depois a gente fala até da alíquota lá, e tem aquela questão dos 5 milhões, né, e daí isso você vai recolher, ah, comprei e não vendi, mas ganhei muito dinheiro porque valorizou, comprei no ano passado 70 mil, tá 360, o que eu declaro, o que eu pago, como eu faço, não quero ficar errado com a receita, cara, não vendeu, não deve nada, não deve nada, você deverá, se você se encaixar em determinados critérios de valor da venda, né, se e quando você vender, tá, a gente vai chegar nisso daqui a pouquinho. Um complemento, Toto, esse é o seu exemplo, todo mundo tem essa dúvida com relação a cripto, né, até porque a valorização é muito alta, a gente está aí em 360 mil, iniciamos o ano com um pouco mais de 100 mil, né, no Bitcoin e eu sempre faço analogia com um terreno, se você comprou um terreno num bairro aqui em São Paulo, sei lá, na Faria Lima, e esse terreno está valorizando, ano a ano você não vai pagar o ganho de capital, você comprou ele por um milhão de reais, você está com ele por um milhão de reais, ah, se tem gente querendo pagar 5 milhões no seu terreno, 10 milhões, você não vendeu, você não pôs esse dinheiro no bolso, é o que, tributariamente falando, você não realizou essa renda, você não transformou ela em dinheiro, então, você ainda não precisa fazer o pagamento do ganho de capital, como você bem disse aí, não ocorreu o fato gerador dessa tributação. Estou sabendo, o fato gerador, rapaz, acho que é. Bom, vamos lá agora para a declaração de fato, essa declaração que todo mundo tem que fazer, vai lá, já baixa o aplicativo no celular, já baixa o software no seu computador, no seu notebook para fazer a declaração, tá bom? acho que agora vamos diretamente para como você vai fazer, o que você deve declarar e como fazê-lo. Mari, se você puder colocar para mim aí na tela. Estamos aí, vamos lá. O que eu devo declarar? Como o Tiago falou, a primeira coisa, você tem que saber qual o custo de aquisição desse ativo. Comprei um terreno, comprei um carro, comprei uma bicicleta, comprei uma casa, qual o valor que eu declaro? O custo de aquisição, custo de aquisição, isso é muito importante. O pessoal adora declarar carro errado, compra um carro, o carro vai envelhecendo, em vez de marcar o preço que você pagou lá atrás, o pessoal entra na tabela FIP de dezembro do ano anterior e vai lá para saber o preço do carro e declara esse valor. Está errado, você tem que declarar pelo custo. regra geral, tem algum ativo que não é pelo custo, Tiago? Na verdade, as pessoas jurídicas vão fazendo algo que se chama depreciação, elas vão depreciando o seu ativo, elas compram uma máquina, um carro e ano a ano ela tem uma taxa que ela vai reduzindo do preço, porque ele vai perdendo o preço. A pessoa jurídica faz isso, mas a pessoa física não, a pessoa física ela controla o seu patrimônio sempre pelo custo de aquisição. Seria uma obrigação muito excessiva, imagina uma pessoa que tem três carros, cinco casas para ficar controlando a depreciação dos seus ativos. Isso é algo muito mais relacionado à pessoa jurídica do que à pessoa física. Exatamente. Então você vai calcular, primeira coisa, você tem que saber o custo de aquisição. Se você fez uma compra só, se você fez duas compras, uma super simples, né? Então vamos mostrar aqui, você vai ter que calcular o custo de aquisição. Fiz um exemplo aqui, tá? Comprou 0.1 bitcoins a 80 mil reais em 4 de novembro de 2020. O que mais me impressiona nesse meu exemplo, fazendo um pequeno à parte, os dados são reais. Realmente, em novembro do ano passado o bitcoin estava a 80 mil reais. Ah, se eu soubesse, tinha vendido tudo na vida e tinha comprado bitcoins a 80 mil. Mas enfim, fechando o parênteses aqui, comprou 0.1 bitcoins a 80 mil em 4 de 11, né? Colocando a taxinha aqui, o seu custo, ah, importante, você pode sim colocar a taxa que você pagou, por exemplo, a taxa de negociação como custo, não pode, Tiago? Pode, pode sim. A taxa que você paga, você deduz como custo. Na verdade, quando você vai verificar o custo de aquisição, desculpa, perdão, quando você adquire, tudo que você pagou para comprar é o custo. Na hora da venda é que você vai deduzir, porque você só colocou no bolso a título de venda aquilo que era só o valor da moeda, então você vai descontar aquela taxa, ou seja, na compra você considera tudo o que você gastou e na venda não, na venda você segreve. Perfeito, cara, então nosso exemplo aqui, paguei 0,1, eu tenho 0,1 bitcoins, 10% de um bitcoin por 8.024 reais. Muito bem, calculei o meu custo. Só que, então assim, se parasse aqui, perfeito, esse é o meu custo, fechado, não tem dúvida, não tem, gostei do negócio, subiu, empolguei, quero comprar mais. Chegou lá em dezembro, comprei mais 0,2 a 100 mil reais, né, então eu vou ter 0,2 a 20 mil 0,60, né, mas eles falam, ei, peraí, mas e o anterior, o que eu faço? Somo, multiplico, divido? Muito simples, turma, vai somar os custos e as quantidades. custo da primeira aquisição, 8.024, custo da segunda aquisição, 20.060, né, total 28.084 reais. Quantidade da primeira aquisição, 0,1, da segunda 0,2, total 0,3. O que eu tenho no final? Eu tenho 0,3 bitcoins a um custo de 28.084, tá? Essa é a posição, não operei mais no ano, beleza, acabou, essa é a nossa posição de fechamento do ano, tá? E você ganha de brinde, aí uma referência, que é o preço médio, né, você tem o custo total da posição e dividindo um pelo outro, você dividir 28 mil por 0,3, você vai dar esse numerão aí, 93.613, que é o custo médio da sua posição. O que é o custo médio? Putz, na média, é como, comprar 0,1 a 80 mil e 0,2 a 100 mil, é a mesma coisa que comprar 0,3 a 93.603, tá? O importante aqui é ter essas informações. Para todas as compras que você fez, você vai ter que fazer esse cálculo. Estamos fazendo aqui uma hipótese de alguém que não vendeu, tá legal? O que que você vai ter? Aplicativo, lá da Receita Federal, o aplicativo para fazer a declaração. Onde você declara? Carro, conta corrente, casa, ou qualquer bens ou direitos. Uma sessão chamada Bens e Direitos. Agora, novidade, 2021. Existe um código específico para criptoativos. Olha como a Receita está ligada, né? Antes era o famoso Outros, Código 99. Agora não. Código específico para criptoativos. Código 81 para o criptoativo Bitcoin. São três códigos que foram criados. 81, Bitcoin, 82, Outcoins. A gente detalha depois. E o 89 para outros criptoativos, como os que a gente cria aqui na MBDA. Token do Vasco, que pagou rendimento semana passada, token de precatório, token de consórcio e muitos outros. Então vamos lá. Voltando para o nosso exemplo. Código 81, criptoativo Bitcoin. Localização, Brasil. Comprou no mercado Bitcoin, está aqui no Brasil. É do titular aqui no nosso exemplo. E ela fala, na Receita, lá no documento pessoal popularmente chama de perguntão, que ela responde um monte de dúvida. Ela fala, declara desse jeitinho aqui. Você vai falar a quantidade, criptoativo, o preço médio, onde está custodiado, e qual o CNPJ da empresa. Muito bem. Nosso exemplo, 0.3 Bitcoins, ao preço médio de 93,633. Acabamos de calcular. Custodiados onde? No mercado Bitcoin. CNPJ, entra no nosso site, vai lá no Rodapé, tem o CNPJ, mercado Bitcoin, uma empresa brasileira, gerando empregos no Brasil, promovendo a indústria cripto, aqui no Brasil, pagando tributos certinhos, aqui no Brasil, desde 2013, registrada sobre o CNPJ, 18213434, mil conta 35. Não precisa decorar, não precisa anotar, evidentemente, está nos termos de uso, está lá no Rodapé, na nossa página. Está, inclusive, na nota fiscal, que, eventualmente, você pode receber na sua caixa de e-mail, para quem faz essa opção, ali na prefeitura. A gente até fez uma comunicação, esses dias, porque é um serviço que você tomou aqui no mercado Bitcoin, você pagou um FII, e a gente, evidentemente, tem que recolher o imposto sobre o serviço, que não tem nada a ver com você, é um tributo que a gente recolhe, mas a gente emite uma nota fiscal contra você, afinal, a gente paga nossos impostos. Vamos lá. Então, eu não tinha em 2019, e digito aqui a minha situação em 31 do 12. Na continha que a gente fez, eu tenho um total de 28.084. É isso, Tiago? Comer alguma bola? Tem algum detalhe? Falei alguma bobagem? Não, Toto. Não falou nenhuma bobagem, não. Você fez a conta de tudo o que você tinha, a quantidade de cripto que você tinha, e tudo o que você gastou para ter, ou seja, o custo de aquisição. É importante, e aí eu vou só destacar, o seu procedimento está corretíssimo, só vou destacar um ponto aqui, para aquele marinheiro de primeira viagem, que vai verificar ali um preço médio de 90 e tantos mil, 93 mil, e vai pensar, nossa, esse é o meu preço médio, é isso que eu tenho que colocar lá embaixo. É importante destacar que esse preço médio é o preço médio da unidade do Bitcoin, não é o custo médio do que você tem. Então, você vai colocar ali, como o Toto também falou, na sua situação em 31 do 12 de 2020, tudo o que você pagou para ter o que você já tem hoje de Bitcoin. Nesse exemplo, você tem aí 28 mil em Bitcoin, e você deve declarar esse valor, ou seja, o custo de aquisição, a quantidade total que você adquiriu e o custo que você gastou, o valor que você gastou para deter esse ativo. Esse exemplo, ele é simples, porque você só teve aquisições. Quando você tem compras e vendas, o seu controle do custo médio de aquisição, ele vai ficando um pouco mais complexo, porque muita gente não sabe calcular, mas o Bitcoin que eu vendi hoje, eu já tive cliente dizendo isso, não, mas o Bitcoin que eu vendi hoje foi o que eu comprei ontem, não foi o que eu comprei em 2015, não. Olha, na verdade, você tem que calcular o custo médio e você vai fazer a sua venda com base naquele preço unitário. No exemplo, você bem passou aí, se o preço médio unitário é de 93 mil e você vendeu 0,1, você vendeu 0,1 de 93 mil. 9.300 e um pouquinho. Exatamente. Acho que dá para a gente explorar isso, vamos seguir no nosso exemplo. Então, turma, vamos lá, um, recapitulando aqui, a gente demonstrou como fazer o cálculo do custo médio de aquisição de um criptoativo. Vale para o Bitcoin, vale para o Litecoin, vale para a XRP, que está subindo horrores, aliás, vale para o Tiles, subiu muito também, está super líquido, vale, ah não, vale para o Tiles também, só que o que vai mudar? O código ali do criptoativo, o código 81 para Bitcoin, código 82 para as altcoins, então Litecoin, Bitcoin Cash, XRP, Ether, 82, código 89, utilities e digital assets criados aqui pela MBDA. Adorei que a receita deu o exemplo cota de consórcio, cota de percatório e tokens ligados a futebol. usou o MB como exemplo. Muito bem, receita, fico muito grato pela referência. Então, sacaram? Beleza, declaração de bens de direitos, é uma de suas obrigações, fazer a declaração do fechamento de 31 do 12. Beleza? Ah, Tota, só comprei agora em 2021, cheguei agora, preciso declarar? Não, relaxa. Dia 31 do 12, só que você tem que fazer a declaração, você sempre vai declarar a sua posição em 31 do 12. Beleza? Próximo passo, deixa eu ver, aqui antes de passar para o próximo passo, ver o que o pessoal está falando. Aqui, vai falar de primeira entrada, a gente vai falar daqui a pouquinho, primeira entrada, primeira saída, a Rosa fez uma pergunta, informação do MB, do preço médio, do custo de aquisição, já foram consideradas as taxas do MB? Sim, Rosa, consideramos as taxas. Está aí, a Rosa é uma das que já recebeu a informação lá que a gente mencionou sobre o imposto de renda, o cálculo de 31 do 12 que você pode receber no seu e-mail. Aos poucos, todo mundo vai ter isso à disposição, até mesmo quem trouxe criptoativos de fora, que daí a gente não sabe qual foi o custo, mas você vai poder me contar. Você vai ter essa opção ali nas transferências, quando você está mandando para cá, você vai falar, ó amigo, eu não sei quando você pagou, estou considerando esse valor aqui que é da hora da transferência. É isso mesmo? Então você fala, não, 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 comprei em 1900 bolinha, meus senhores. comprei em 2015, o exemplo do Thiago aí, e eu paguei mil reais, tá? Então, informe aqui para mim, tá? Que daí a gente consegue calcular. Sem isso, a gente não consegue adivinhar qual que foi o custo, tá? Alguém perguntou aqui também sobre P2P, falou, P2P não declara, daí eu não preciso declarar, né? Cuidado, pessoal. Primeiro, P2P, na regra da receita, é obrigado a declarar quase como se fosse um exchange, tá? Então ele vai declarar sim, se não declarar, ele está tomando um risco para o negócio dele. Tem gente que fala, tem P2P que fala que não declara, mas declara. Ele está te contando, mas fala, não, tranquilo, aqui, sigilo total. Mas não só declara, como eventualmente compartilha seus dados com alguns bancos para ele poder ter limite e ele falar que ele está certinho fazendo isso. A gente já viu isso no mercado, enfim, é o risco que você está assumindo, tá? Qual a minha recomendação sobre isso? Opera em exchange, opera aqui no MB, daí você não tem esse risco, é absolutamente claro, sim, estou declarando, evidente, é uma regra, é uma lei, eu tenho a obrigação de cumprir, não é uma opção, não faço porque eu quero, faço porque sou obrigado, tá? Alguém falou também sobre declaração de mineração. Ô, Jean, mineração, minha recomendação, procure alguém especializado para tratar sobre isso. Se você fosse declarar do jeito mais simples, como você minerou, é como se você quase estivesse achado na rua, né? Paguei zero, vou vender, sei lá, um Bitcoin a 360 mil, vai tributar essa diferença entre zero e 360 mil. Você vai falar, não, eu gastei energia elétrica, eu gastei computação, eu gastei tempo de manutenção dos equipamentos. Cara, então procure alguém especializado, beleza? Senão, você vai ter que declarar zero e a compra zero e a venda com valor, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui. Segunda obrigação, pagar o imposto de renda caso seja devido, né? Primeiro, resolvemos a declaração, agora vamos resolver a parte que dói, né? A parte de pagar o imposto de renda. Quando é devido? A gente falou do limite de 30 mil para a Iene 1888, né, Tiago? E agora, qual é essa? É quando eu tive 35 mil de lucro, quando vendi mais 35 mil, um ativo, vários ativos, dá uma esclarecida para a turma, o que está aqui na tela? Quando o contribuinte, ou seja, você, meu amigo, vende um total superior a 35 mil dentro de um mês. É isso mesmo? É isso aí, essa frasezinha pequena, ela tem bastante detalhe. E os detalhes são os seguintes, aquele que fizer a operação de venda de criptoativos, e aí quando eu falo criptoativos, eu estou pensando num montante total. Se o TOTAD tem aí parte do patrimônio dele, na carteira dele, token de precatório, Vasco Token, Bitcoin, Ethereum, se a venda do... Ele vendeu um pouquinho, vendeu 20 mil aí de Vasco Token e vendeu mais 20 mil de Ethereum. E aí você vai ter uma venda total superior a 35 mil reais. Quando você vai analisar o limite de isenção de 35, você calcula considerando todas as suas vendas de criptoativo, como se fosse só um balaio só, é uma bolsa só, é uma só bagagem na qual você tem todo o seu criptoativo. Então, se você vender criptoativos no total de 35 mil, a gente costuma falar sem o juridiquês que você entra no radar da Receita Federal. E a partir dali você vai calcular o tributo que você deve pagar. Existe um detalhe e muita gente se confunde nesse ponto. Ah, Tiago, então você quer dizer que só a parcela tributada vai ser aquela que passar de 35 mil? Não. O valor de 35 mil quer dizer que você entrou no radar da Receita Federal. Você agora não está mais sob a hipótese de isenção. Então, você vai calcular a diferença entre o preço da compra e o preço da venda. Dando um exemplo simples, se eu comprei um criptoativo por 34 mil e vendi por 36, note que eu passei dos 35, então estou no radar da Receita Federal e a minha diferença entre o preço de compra e de venda é de 2 mil. E aí a pessoa poderia pensar, não, mas o meu ganho foi só de 2 mil, eu estou fora desse, desse posto de renda ou eu pago imposto só sobre o mil que passou a 35, eu vejo muita gente tirando essa dúvida e isso não é verdade. O seu tributo, uma vez que você passou pelo radar, a Receita vai ver qual foi o seu efetivo ganho. Nesse caso, no meu exemplo, se você comprou por 34 e vendeu por 36, o seu ganho foi de 2 mil e sobre esses 2 mil você vai pagar a alíquota de 15%. Então, nesse exemplo, você vai pagar 350 reais. ou seja, o limite é só para você entrar no radar de fiscalização entre aços da Receita Federal. A partir do momento que você entra nesse radar, que é um radar mensal, mês a mês ela vai verificar. Quem aqui transacionou mais de 35 mil de criptoativos no conjunto, no conjunto dos criptos, não é de cada cripto, tá? Essa é uma informação muito importante. Uma vez que você tenha passado, esse limite entrou no radar e entrando no radar você vai ver diferença do preço de compra para o preço de venda e aplica uma alíquota que em geral é de 15%. Para aqueles que tem o ganho até 5 milhões é de 15%. Então, um dos pontos aqui importantes também para falar é que esse limite de isenção muita gente confunde um pouco porque a partir de 30 mil quando você faz transações lá fora você precisa declarar. Mas aquele limite lá de 30 mil é para você declarar o que você faz em operações e exchanges fora, tá? Não tem a ver com o limite de isenção. O limite de isenção é de 35 mil reais para você entrar no radar. A partir dali você calcula o tributo devido. Um outro ponto que é importante chamar a atenção é que embora esse limite de 35 mil ele seja considerado verificando o conjunto dos seus criptoativos, o conjunto da sua carteira, o total da sua venda que você fez no mês, quando você for apurar o ganho de capital você vai apurar o ganho de capital por tipo de criptoativo. A Receita ainda não se manifestou especificamente como solução de consulta com relação a isso, mas o fato dela segregar isso inclusive em códigos diferentes faz com que a comunidade tenha a ideia de que o ganho de capital vai ser analisado por cripto. Então, há uma distinção importante aqui. Ganho de capital você analisa só aquele tipo de cripto. Já o limite de isenção você verifica a venda de todos os criptos que você tem. Superou a venda em 35 mil reais você passou pelo radar e aí você vai calcular o ganho de capital que você teve em cada moeda. Me mutei aqui, perdão. É muito importante a gente se atentar a essas diferenças. Então, a primeira questão o limite é de 35 mil reais para o total de vendas e não o lucro e dentro de um mês. Alguém perguntou aqui é no mês ou é no ano? É por mês. Cada mês. Para cada cripto para o conjunto de criptos. Para o conjunto de criptoativos. Então, isso é super relevante. É muito importante a gente não errar isso aqui. A Simone também está perguntando aqui se o limite ela opera em mais de um exchange. Tem que somar as operações? Tem que somar. Vai ser um pouquinho mais complicado para você. E depois a gente tem a tributação. Mari, se você puder voltar a tela para a gente tem a tributação de fato. Fala um pouco da alíquota e que tem aquele detalhe lá dos 15%. É sempre 15% e acho que você pode casar com aquela minha recomendação que você lembra qual é. Como que é a alíquota? É sempre 15% para qualquer valor? A alíquota a gente costuma dizer que é 15%, mas ela é 15% para aquele que tiver ganho até 5 milhões de reais. Essa alíquota ela sobe de 2,5% em 2,5% basicamente. Porque para aquele que tiver ganho de capital entre 5 e 10 milhões de reais você tem uma alíquota de 17,5%. De 10 a 20 milhões de reais você tem uma alíquota de 20% e acima de 30 milhões de reais você vai ter uma alíquota de 22,5%. Então essa alíquota ela é progressiva mas a maior parte das pessoas elas vão estar sujeitas acredito eu a uma alíquota de 15%. Se ele tiver sujeito a uma alíquota de 22,5% que é para aqueles que fizeram ganho de capital acima de 30 milhões de reais esse aí está bem na fita ele teve um ganho bem considerável e consequentemente a mordida do leão ela vai ser também um pouco mais considerável. Dá para pagar né? Dá para buscar uma assessoria. 30 milhões de reais é uma beleza. Aí dá para buscar uma assessoria especializada né? Sim, esse daí tem que buscar um advogado é melhor ele fazer uma conta bem apurada para tentar pelo menos diminuir um pouco. procura o Tiago pessoal procura o Tiago no LinkedIn que ganhou mais de 5 milhões de reais então você procura o Tiago que ele te dá o caminho das festas fiquem tranquilos quanto a isso tá bom? Então, putz via de regra para os maiores mortais para 99,999% da população é uma alíquota de 15% tá? No na diferença no ganho de capital a diferença entre compra e venda era aquela forma que a gente calculou lá atrás né? Você comprou ali o ativo vamos dar um exemplo vamos resgatar o exemplo lá de trás né? Então, o que a gente tinha aqui? 0,3 bitcoins custo total 28.084 preço médio 93 613 613 é, vamos acelerar aí vamos andar no tempo vamos vender bitcoin 19 de janeiro né? Vendeu 0,3 bitcoins em 19 de janeiro olha que maravilha cara 19 de janeiro já tava 300 paus vendeu a 300 mil reais resultado da venda 89,730 maravilha ganho de capital 89,730 qual que é o ganho de capital? Diferença do que você vendeu eu tô deduzindo aqui hein? o valor pago em taxas né Tiago? que a gente tinha falado lá atrás na compra eu acrescento na venda eu deduzo né? eu paguei na verdade 0,3 de 300 não dá 89,730 né? dá 90 mil pra quem faz com dinheiro de cabeça aí mas eu paguei um pouquinho de taxa 89,730 maravilha ganho de capital o que é? Diferença entre o produto da venda e o custo né? aqui nesse caso tô vendendo na posição integral né? então vendi 89,730 menos os 28,084 meu ganho de capital aí 6164,6 primeira coisa passou dos 35 mil né? então vamos ter que tributar a líquida de 15% no ganho de capital percebam que é no 61 não no 89 dá 9.246,90 é isso que você vai ter que pagar como paga? quando paga Tiago? perfeito como e quando né? o que paga a gente já tá verificando aqui né? paga o tributo sobre essa operação esse ganho de capital o fato gerador foi bem explicado por você no início a gente veio tratando sobre ele até agora e aí quando paga e como paga né? essas são respostas necessárias né? primeiro quando se você realizou essa venda em determinado mês o seu prazo pra recolher o imposto de renda sobre esse ganho de capital ele se encerra no último dia do mês subsequente né? se você fez a venda aí no exemplo do Tota em janeiro 2021 você tinha até o último dia de fevereiro pra recolher o imposto de renda recolher aí um DARF nesse valor de R$ 9.246,90 e como você vai pagar isso? você vai entrar no site da Receita Federal existe um programa que se chama Cicalc e aí você vai entrar no Cicalc ou no programa do GK que é o programa de ganho de capital e preencher as informações referentes à sua venda lá inclusive tem um campo próprio pra você informar qual foi a taxa de corretagem que você pagou nessa venda e aí ele já faz esse desconto que o Tota fez no exemplo dele o programinha do ganho de capital o Gcap que você pode baixar no site da Receita Federal ele já faz isso pra você então ele vai pegar você vai informar qual foi o valor de aquisição o custo de aquisição desse ativo a quantidade dele você vai informar qual foi o valor da venda e também qual foi o custo de corretagem o próprio aplicativo ele faz a continha e aí ele consegue emitir a DARF pra você de posse da DARF você faz o recolhimento do tributo se você tem esse tributo em atraso o programa do Gcap em específico ele não calcula multijuros então você tem que entrar no Cicalque Web e fazer essa conta também com preenchimento muito básico de dados basicamente colocar lá qual que era o tributo que você devia já que você calculou aqui de 9.246 você sabe que o período de apuração aí era com vencimento o período de apuração do tributo era no exemplo dele em janeiro quando você preencher lá já vai ter período de apuração janeiro o próprio programa vai colocar vencimento fevereiro e vai calcular pra você mostrando pra você quanto você tem que pagar de multijuros a multa ela é de 20% ela é 0,33 ao dia ao limite máximo de 20% a maioria das pessoas quando vai pagar o seu tributo já tá aí naquela faixa de multa de 20% sobre o que Tiago sobre o ganho de capital não 20% sobre o ganho sobre o tributo devido tá no caso aí você iria pagar 1.800 reais e um pouquinho a mais porque o tributo era de 9 mil então era 20% desses 9.246,90 e os juros que é calculado a taxa de feliz o programa do CicalcWeb ele vai fazer essa conta pra você e aí de posse do DAF você vai realizar o pagamento desse tributo o que é super importante aqui né Tiago esse cálculo desse tributo ele é contínuo não é só agora que você tem que se preocupar todo mês você vai ter que pagar né então pô tive resultado em janeiro vou pagar em fevereiro né tenho até o final do mês de fevereiro pra fazer o pagamento já vou utilizando o Gcap ali né o programa receita pra calcular o ganho de capital fevereiro fiz venda março fiz venda e assim vai durante o tempo todo ali no Gcap no aplicativo que você faz a declaração né então um você faz a apuração do ganho de capital o outro você faz declaração você fala Fabrício que puta que confusão não é minha confusão a receita que inventou assim uma coisa é a tributação do ganho de capital outra coisa é a declaração eles se encontram né no aplicativo de declaração você tem a opção de importar dados do Gcap né do programa de ganho de capital porque daí ele vai lançar ali esses ganhos né já no local correto aí você vai pôr rendimentos com tributação exclusiva definitiva não tributados enfim ele já vai lançar lá pra você não é isso perfeitamente essa é a grande vantagem de usar o programa do Gcap que é o programa de ganho de capital é que quando você for declarar seu imposto de renda lá na ficha adequada ela já vai ter a opção de importar essas informações do ganho de capital que você apurou e que você pagou no mês a mês durante o ano anterior uma coisa uma pergunta interessante aqui também referente a esse controle e pagamento do ganho de capital se refere às vendas fragmentadas né a gente tá dando exemplos que nós vendemos todo o ativo o Toto deu um exemplo ali no qual ele vendeu inteiro no exemplo dele ele tinha 0,3 bitcoins supondo que ele vendesse só 0,1 ou seja ele vai manter em posse dele 0,2 certo o preço médio de aquisição nesse caso não muda você só faz a conta de somar as quantidades e dividir pelo preço que você adquiriu quando você faz compras uma vez que você fez venda o custo que você pagou por aqueles ativos que sobraram ele permanece o mesmo ou seja no exemplo do Tota caso ele tivesse vendido 0,1 ele passaria a deter 0,2 bitcoins ao preço médio unitário de 93 mil reais então esse controle de custo médio de um modo muito simplificado logicamente que muitos usuários da plataforma tem múltiplas operações e aí você tem que fazer essa conta de modo muito próximo mais apurado para você não se perder ali no custo médio e acabar pagando mais tributo do que deveria mas a conta básica de controle de custo médio é quando eu adquiro a moeda eu somo a quantidade de moeda com a que eu já tinha soma o meu preço que eu paguei ao preço que eu paguei por todas as outras e divido pela quantidade de moedas e aí eu vou ter o meu custo médio de aquisição se eu realizei uma venda de um pedaço das moedas eu só baixo a quantidade das minhas moedas eu não altero nada no meu custo médio de aquisição porque você continuou pagando por cada fragmento daquele o mesmo valor quando você vendeu você mantém o custo médio de aquisição e diminui a quantidade de moedas isso vai ficando mais complexo a partir do momento que você tem múltiplas transações múltiplas moedas e etc o nosso escritório recebe muita gente que faz múltiplas transações e às vezes se perdeu ali nesse controle do custo médio principalmente o Tota vou retomar aqui Tota perdoe aí a invertida no tempo a investida no tempo não é invertida mas o Tota comentou lá atrás que é preciso ter bastante cuidado no wallet in quando você transacionou fora comprou de uma code fez alguma coisa e você traz para a plataforma é imprescindível que você informe o valor que você pagou nela por quê? ah não Tiago mas eu não lembro deixa o mercado do Bitcoin botar a cotação do dia vou te dar um exemplo muito básico o exemplo dele mesmo em novembro um Bitcoin estava valendo ali 80 mil reais se você pagou 80 mil reais e você importar o seu Bitcoin hoje fizer um wallet para a sua carteira do mercado Bitcoin que ele estava valendo 360 mil se você colocar lá o valor de entrada no mercado Bitcoin você está dizendo que para o mercado Bitcoin para você mesmo e na sua declaração de imposto de renda que você pagou 360 mil por aquele Bitcoin e não é verdade você pagou 80 então quando você vender esse Bitcoin se você não informar o valor correto no seu wallet in vai dar tributo pago a menor por quê? o valor que você tinha pago lá em 80 você está dizendo que foi 360 vamos supor que você venda amanhã o Bitcoin vai bater aí 400 mil reais segundo sua conta se o seu preço lá que você colocou no wallet in foi 360 o seu ganho de capital seria só 40 mas na verdade é muito mais que isso porque você pagou 80 mil somente não é verdade? então você teria 320 mil de ganho de capital para submeter a tributação então esse é um ponto muito importante também no controle de custo médio verificar o que você comprou fora e depois fez o wallet in na plataforma para você não se perder nesses pontos e também não se perder no sentido de pagar menos tributo indevidamente porque depois você pode ser cobrado com multas juros e etc exatamente cara acho que é essa questão são questões muito muito relevantes essa não se perder né cara saber o que está acontecendo e o pessoal perguntou um pouco dessa custo médio pô se eu não vender tudo meu custo médio muda não muda o preço médio na verdade assim o preço médio não muda o custo médio muda porque evidentemente você tem menos né pega o nosso exemplinho aqui né você tinha aqui o 28 mil né o seu custo médio 0,3 bitcoins você vendeu só metade ah vou vender só 0,15 né o seu custo a sua posição inteira agora não vale 28 mil evidente vale 14 vendeu metade né você tem 14 no nosso exemplo aqui né então isso é muito importante o preço médio continua o mesmo os 93 e poucos lá do nosso exemplo tá mas agora pessoal a gente já está indo para o final aqui só algumas outras perguntas aqui né que o pessoal está fazendo o Eduardo falando que ele usava a primeira entrada a primeira saída né o Peps o Eps o Fifo Lifo ali que o pessoal o First In First Out que era um método que o pessoal usava de fato né para fazer a apuração mas agora a gente tem um consenso aqui que o preço médio é o mais adequado né Tiago isso a Receita apesar dela não ter ainda se manifestar de modo expresso tudo indica que o controle vai ser pelo custo médio mesmo pelas orientações aqui é o que dá a entender do Perguntas e Respostas da Receita Federal perfeito cara agora pessoal tem o o gran finale aqui do nosso papo né o segredo né o segredo não é o de um milhão de dólares mas é como não pagar imposto de uma forma absolutamente legal vocês lembram que se você vender menos do que 35 mil reais dentro de um mês né você é isento você fala pô mas pega o nosso exemplo eu tenho aqui 89 mil reais né o que que eu faço como é que eu vou fazer não vou não tem como eu tenho mais do que 35 não tem como vou pagar imposto não senhor você pode dividir as suas vendas em várias datas né é dentro de um mês então se você tem como no nosso exemplo tinha 90 mil ali então pô não dá pra vender tudo num mês só não dá pra você vender em duas vezes vende em três também então peguei e fiz um exemplo 01 em janeiro 02 em fevereiro 03 em março pô mas aí o preço vai flutuar vai flutuar realmente vai correr o risco de vender por menos de vender por mais vai correr por isso você tem que se planejar se programar pra isso tá mas em termos práticos se você faz dessa forma vendendo um pouco em cada mês respeitando o limite dos 35 mil então aqui dá pra fazer de cabeça né vendeu no primeiro mês 30 mil no segundo mês 31 no terceiro mês 28 aí ó tá vendo podia ter vendido por 300 vendi por 280 perdi dinheiro perdeu dinheiro sim no absoluto mas você não pagou imposto isso é totalmente legal totalmente lícito legítimo você não tá quebrando regra nenhuma e você não está pagando imposto você tá colocando todo esse dinheiro no bolso pode colocar lá declarar esse valor na sua declaração de ajuste como um rendimento isento de tributação o seu dinheiro continua lá é é não gosto do termo mas limpo direitinho você não fez nenhuma bobagem com o seu dinheiro que às vezes o pessoal fala pô eu comprei bitcoin não declarei comprei vamos pegar um exemplo que não é tão esdrúxulo hein o cara comprou a gente viu esses dias aqui na corretora o cara comprou 50 mil reais em bitcoin de repente o cara não tinha limite pra saque porque o cara queria sacar um milhão sacar um milhão e duzentos cara esse cara não tem um milhão e duzentos como é que ele vai sacar a gente foi ver a situação qual que era simplesmente rendeu o cara comprou lá atrás dois, três anos atrás gastou 50 pau vale um pau e duzentos a posição dele agora e aí como é que faz né se o cara não declarou ele tem um milhão e duzentos que ele tem que declarar pra receita agora a receita vai falar cara de onde você tirou esse dinheiro amigo qual que é a origem qual que é a origem é muito importante ter origem nesse recurso a gente se preocupa muito aqui no MB com isso qualquer outro lugar sério seja você fazer um investimento comprar um imóvel comprar um carro comprar uma joia comprar uma obra de ar o cara vai querer saber qual a origem daquele dinheiro e é e note que nesse meu exemplo um dinheiro de origem totalmente lista o cara trabalhou gastou 50 pratas lá em Bitcoin sei lá quando e agora virou um milhão e duzentos vai fazer o que? só que não declarou só cara você tem um dinheiro sem origem né então você pô fala Tota é meu caso ganho um caminhão de dinheiro aqui não sei o que eu faço não declarei 2, 3 anos atrás e aí Tiago retifica ou não retifica? o ideal seria você fazer a retificação das suas declarações anteriores e fazer a recomposição aí da sua da sua situação patrimonial até porque como você bem falou Tota assim que você realizar esse saque você vai adquirir alguma coisa seja uma disponibilidade em banco vamos supor que você por algum motivo quis voltar a ser conservador vou botar o dinheiro no banco lá o que é praticamente impossível mas vamos supor que você vai colocar lá no banco e aí o banco vai informar que você tem um milhão e duzentos ou você vai ah meu agora chegou a hora vou comprar o meu poche e aí você vai lá e você vai declarar o ano que vem que você tem o poche de onde veio esse dinheiro do poche? você teve de uma hora pra outra um dinheiro que veio de lugar nenhum você não tem rendimento tributável você não tinha aplicação financeira você não tinha aplicação em criptoativos você não tinha nada você vai precisar explicar isso isso dá uma dor de cabeça grande por parte do contribuinte porque a partir dali certamente se é uma dúvida se ele vai ser fiscalizado ou não a partir do momento que eu não tenho bem nenhum e eu apareço com um apartamento de um milhão e duzentos mil reais certamente um cruzamento básico da minha declaração vai fazer com que eu responda a uma fiscalização e respondendo a uma fiscalização eu não vou ter como explicar a origem desse dinheiro simplesmente esse tributo vai ser cobrado é crescido de multa de juros e essa multa se ela for agravada muito ela pode chegar até 150% do montante de devido então é uma multa bem pesada fora que você vai ter que se desgastar para responder um processo alinxativo e ter toda uma dor de cabeça jurídica que é possível evitar e essa é uma forma quando você vai realizar um lucro desse tamanho você realmente precisa de uma assessoria porque você vai levantar um flag ninguém pode ter a sua declaração sem nenhum bem e no outro ano aparecer com um apartamento de 1 milhão e 200 e não ter nenhuma doação nenhum rendimento tributável nenhuma aplicação financeira de onde veio esse dado é facilmente ele entra no radar da Residência Federal e você certamente vai ter problema muito bom cara acho que algumas perguntinhas aqui algumas questões o pessoal está colocando o Wagner falando taxas altas demais Wagner taxas decrescentes conforme você opera mais segurança a melhor plataforma desde 2013 que paga todos os seus tributos regular estabelecida no Brasil vou te falar não está caro não e taxa back na taxa de saque sacou pagou mas vai estar o seu dinheiro vai estar na sua conta lá no meu bank e para ganhos desse tamanho dessa magnitude Bitcoin Crips Chilis XRP olha o que a gente está falando comprei a 70 mil vendia a 300 mil cara não é o 0,3 ali da sua compra que vai fazer diferença na sua vida vai fazer diferença o 15% que você vai pagar cara mas não é o 0,3 não tá bom Eduardo fez uma pergunta super relevante também até reclamou aqui que a gente não respondeu o Eduardo está falando poxa a norma fala que as vendas sejam da mesma natureza então ele está falando que hipoteticamente aqui se eu fizer Bitcoin é um acúmulo até 35 mil se eu fizer Chilis é outro eu lembro que a gente discutiu bastante isso no passado né Tiago que o mais conservador era fazer por ativo mas tinha uma interpretaçãozinha ali para você fazer no agregado ao contrário o mais conservador fazer somado mas tinha uma interpretação para fazer por ativo agora resolveu essa pergunta ela era ela é muito interessante eu tinha separado também aqui para falar sobre ela porque quando você tem um limite de isenção a norma tributária fala que você tem que fazer uma interpretação literal e mais restritiva você não pode ampliar muito sob pena de dar um benefício que o legislador não quis dar entre muitas aspas estou tirando juridiquês mas em teoria seria isso e aí a Receita Federal verifica que para o limite de isenção ela vai considerar os bens no seu conjunto e aí ela considera como natureza os criptoativos em teoria e tem se debatido muito isso no mundo cripto que você tem um gênero que são os criptoativos e ali você tem diversas espécies a criptomoeda seria uma espécie o utility token seria uma espécie só que você para determinar a natureza assim como no reino animal no reino mineral você vai descendo ali do gênero até a espécie específica a gente não tem uma clareza firme batida batido martelo de que você poderia considerar para esse limite de isenção moeda a moeda a inclinação da Receita Federal por meio da instituição normativa e o entendimento mais conservador é que você considere o total dos criptoativos ela foi clara na instituição normativa não desculpe no perguntas e respostas quando ela esclarece qual o entendimento dela sobre o assunto ela foi bastante clara no sentido que o limite de 35 é verificado de acordo com todos os criptoativos isso possivelmente vai ser discutido nas cortes administrativas nos tribunais mais para frente a gente conversa muito no meio tributário de que a gente tem uma série de questionamentos que vão estar nos tribunais administrativos no CAF ou nos tribunais federais acerca da tributação porque são pontos que ainda são estão numa zona cinzenta da tributação segundo o entendimento da Receita Federal você teria que verificar para limita de isenção todos os criptoativos em conjunto mas não quer dizer que no futuro isso venha a ser debatido decisões judiciais ações etc eu vejo que essa é uma matéria que vai ser bem levada aos tribunais para eles decidirem as notícias de 2023 2024 certamente vão ser como calcular o custo médio como calcular a sua isenção o seu ganho de capital é assim ou assado você vai ter manifestações decisões judiciais sobre o caso por enquanto nós temos a interpretação da Receita e a interpretação que a gente faz da legislação mas ainda sem alguns posicionamentos de caso concreto esse é um deles é muito importante Eduardo a gente está passando aqui o que seria o mais conservador mas seria talvez defensável em uma ação judicial ou algo do tipo você tentar verificar essa isenção considerando cada cripto em sua unidade um bitcoin e ethereum separadamente eu acredito que a Receita não adota esse posicionamento mas é algo discutível no futuro legal acho que é isso a gente tem que ser mais conservador para não ser pego de surpresa no futuro até dar uns exemplos agora não dá para fugir muito não tem que somar viu turma eu até acho que dava para arriscar até o ano passado agora não tem muita margem para interpretação distinta não uma última volta aqui pelos comentários o Otávio perguntou fale seu prejuízo acumula para o próximo mês ele deve ter alguma experiência de declaração de investimento em bolsa é Otávio infelizmente não tomou um fumo num mês ganhou dinheiro no outro vai pagar integralmente o imposto ainda não acumula mas até o lance da pessoa às vezes fala pô a Receita só quer tirar nosso dinheiro a Receita olhar um pouco mais a categoria a classe criptoativos eventualmente até isso ela pode trazer olha então agora vai ter uma regra específica para criptoativo você pode você pode compensar prejuízo passados ela vai ter que ser mais específica poxa Bitcoin compensa com Bitcoin ou Bitcoin compensa com Ether criptomoedas compensam com outros criptoativos compensa só dentro da mesma exchange ou com outras também e por aí vai acho que precisa estabelecer essas regras então a Receita estar olhando não é tão ruim olha esse exemplo do Otávio que bom seria muito bom se pudesse fazer essa compensação de prejuízos o Ademir elogiando a gente abraço Ademir muito obrigado Alexandre também Clóvis falou mais de uma vez tributação de contas CNPJ depois a gente dá uma pincelada nisso mas é bem específico depende do regime de tributação né Tiago tributação de contas CNPJ é um pouco diferente né exato cada empresa dependendo se você está no lucro presumido ou no lucro real você vai ter uma tributação diferente aí dessa aplicação se isso faz parte do seu objeto social ou não então a parte de CNPJ ela precisa que a gente faça uma série de premissas que a gente não fez aqui exatamente bit inteligência lá está com problema bom comprou passou de 6 dígitos ou seja mais de 100 mil reais nunca vendeu e agora lá está preocupado vende ou não vende paga ou não paga é isso aí acontece né preocupação boa que sejam 7 dígitos em breve que sejam 7 né o Daniel falando aqui só faltou mostrar a tela do Gcap muito boa o Daniel o Mari que está aqui no backstage nosso anota aí vamos fazer uma estamos em vai até 31 de maio né Tiago isso data limite mas a gente pode fazer até antes Mari arranja uma agenda para a gente fazer uma especificamente sobre a declaração do Gcap aí a gente mostra na tela para a turma como declara como importa acho que é uma dúvida recorrente e que é atemporal né quem está ganhando dinheiro agora tem que fazer Gcap já não precisa esperar não tá o que mais o pessoal perguntando de listagem quando logo 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 mais oi Eduardo porque eu não fui com a sua cara o que meu amigo você está maluco cara aqui a gente é tão democrático quanto o próprio bitcoin gostamos de todos valor mínimo para investir bitcoin 50 reais Kennedy bom turma acho que é acho que é isso o Flávio falando que está na situação lá quando eu até quando eu falei pô comprou achando que valia um pouco e depois valia bastante é isso turma acho que a gente vai para o Gcap aí numa próxima conversa deu para cobrir bastante coisa Thiago porra brigadão cara pela presença novamente aqui com a gente é sempre um prazer uma baita aula aí para tirar dúvida do pessoal eu que agradeço Tota é um espaço bacana eu gosto bastante eu sou eu advogo aí junto com vocês mas eu sou um grande fã do trabalho que vocês têm feito de conscientizar o pessoal da criptomoeda trazer informação trazer informação de forma clara porque não basta só dizer olha não não tem que pagar vamos correr não como você bem falou aí vocês têm dado uma visibilidade para o setor e esse crescimento de regulação no futuro pode ser bom você pode poder pode vir a poder compensar prejuízos etc então admiro muito o trabalho que vocês fazem é um grande prazer aqui estar com vocês contem sempre comigo aqui e conosco aqui do escritório do Ogau Lázaro de Paral cara um abraço para todo mundo aí grande prazer faz sempre que a gente não se vê pessoalmente enfim estamos nessa situação mas enfim um abraço para todo mundo obrigado pela presença sigam o canal curtam aqui o nosso essa live especificamente clica no sininho para ser notificado manda esse link para um amigo que está louco lá ganhei dinheiro bitcoin não sei o que fazer agora manda para ele lá o link manda no grupo da galera investimentos aí ó ganhei dinheiro bitcoin já sei até como declarar para aquele pessoal que falou ah bitcoin sei não agora você está ganhou uma graninha e está lá tirando um barato de quem não ganhou mas ao invés de tirar um barato chama a turma para operar aqui também e vocês trocaram ideia sobre cripto e não sobre outros ativos obrigado pessoal fiquem seguros fiquem com saúde um abraço para todo mundo boa noite e até a próxima valeu um abraço pessoal até mais até mais e até mais